Esse é o meu vereador, que a cidade lhe apoiou A turma de São Caetano, são povos de valor E o abraço pra esse fenômeno, diz a vida boiador Ele foi do mais rodado, que o povo lhe quer bem Querido feriador, isso é um prazer que eu tenho Na profissão de político, não vai perder pra ninguém